Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de lesão traumática da aorta. Nós temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax com contraste, janela de midiastino, cortes no plano axial. Você observe aqui a aorta e aqui veja extravasamento de contraste aqui, delimitando aí um pseudoneurisma. Nesse caso temos também aqui um derrame pleural à esquerda e a telectasia passiva da base da região posterior do pulmão esquerdo. À direita também uma fina camada da telectasia passiva, essa parte que realça aqui, que fica mais branca, e o derrame pleural, a parte mais cinza, mais escura. Reconstrução MPR no plano coronal, a gente vê aqui a telectasia passiva, a área de derrame pleural. Fraturas costais, veja com afundamento de costelas, várias fraturas. E aqui na aorta a gente vê exatamente o local onde faz a ruptura da parede da aorta. A parede da aorta é isso aqui. Isso aqui que está por fora é sangue que está fora da luz da aorta, delimitado aí apenas pela adventícia e pelos tecidos periaórticos. É um pseudoneurisma. Isso fica mais fácil de entender na reconstrução sagital ou brícola, onde você pega toda a aorta, aí você vê aqui a luz da aorta, veja o local de ruptura da parede da aorta, da luz, e o extravasamento de contraste que fica delimitado pelos tecidos. Às vezes tem um pouco de adventícia aqui ao redor, às vezes é só tecido periaórtico, tecido conjuntivo que delimita aí esse pequeno pseudoneurisma. Essa localização é muito típica das rupturas da aorta. No arco aórtico, na região inferior, após a emergência da subclávia esquerda. Isso porque é exatamente a região onde o ligamento arterioso fica ligado aí, liga a aorta à artéria pulmonar. Fica um cordão fibroso e no trauma esse cordão fibroso estira e rasga a parede da aorta. Nesse caso, além desses achados, nós temos pneumotórax aqui à esquerda, veja o pneumotórax e áreas de contusão pulmonar, múltiplas áreas de contusão pulmonar. Ok? Então, nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.